Música Entre a loura e a morena, não quer balanço, todas as tuas podem ser o meu romance. E a loura é linda, a morena é bela, sem falar na mulatinha que é um capítulo da nozela na vã. A loura é linda, a morena é bela, sem falar na mulatinha que é um capítulo da nozela na vã, sem falar na mulatinha que é um capítulo da nozela na vã, sem falar na mulatinha que é um capítulo da nozela na vã. Entre a loura e a morena, não quer balanço, todas as tuas podem ser o meu romance. E a loura é linda, a morena é bela, sem falar na mulatinha que é um capítulo da nozela na vã. A loura é linda, a morena é bela, sem falar na mulatinha que é um capítulo da nozela na vã. A loura é linda, a morena é bela, sem falar na mulatinha que é um capítulo da nozela na vã. A loura é linda, a morena é bela, sem falar na mulatinha que é um capítulo da nozela na vã. A loura é linda, sem falar na mulatinha que é um capítulo da nozela na mulatinha que é um capítulo da nozela na mulatinha que é um capítulo da na mulatinha que é uma大standing que é um capítulo da nozela na mulatinha. Amigo da roça, ganger, damas alto ser, vamos minha gente!